Quase 21 milhões de imóveis em todo o país já foram vistoriados por agentes de saúde e militares das Forças Armadas para identificar focos do mosquito Aedes. Termina hoje o prazo de pagamento da guia do E-Social de janeiro. E veja também candidatos selecionados no FIES têm até amanhã para completar as informações da inscrição. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Neste Carnaval, o Brasil deve receber mais turistas que no ano passado. Quem vai pegar a estrada no Carnaval vai contar com mais policiamento nas rodovias federais. E para quem vai viajar de avião, a fiscalização está reforçada nos aeroportos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Carnaval chegando e já tem muita gente na estrada. Para garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal reforçou até o dia 10 de fevereiro o policiamento em pontos estratégicos das rodovias federais. A folia deve ficar de fora das estradas. Esse é o alerta da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas em viagem pelo país nesse período de Carnaval. Até o dia 10 de fevereiro, o policiamento será reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais. O Brasil tem hoje uma frota de mais de 90 milhões de veículos em circulação e nesse período do Carnaval muita gente pega a estrada para viajar. Para aumentar a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga em vários pontos das rodovias federais do país. A corporação também tem um guia com orientações para uma viagem segura. Antes da viagem, é importante fazer uma revisão preventiva e verificar se tudo no veículo está em dia, especialmente os itens de segurança. Também é preciso conferir os equipamentos obrigatórios, como o estepe, o macaco e o triângulo, e checar os documentos do veículo e do motorista. Planejar a viagem com atenção às distâncias a percorrer e a previsão do tempo é recomendado. Antes de partir, descansar bem e, se possível, viajar de dia. Durante o percurso, as pausas para descanso também são importantes a cada três horas, pelo menos. Crianças sempre no banco traseiro e, quando for o caso, nas cadeirinhas. O motorista deve manter a atenção redobrada nesse período de estradas cheias, observando as sinalizações na via, os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. E, claro, não esquecer do cinto de segurança para todos no veículo e nem pensar em beber e dirigir. E para quem escolheu viajar de avião, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza desde a última quarta-feira a Operação Carnaval nos oito aeroportos mais movimentados do país. A fiscalização foi reforçada principalmente nos terminais do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. A Operação Carnaval termina no dia 15 de fevereiro. Você sabe quais são os seus direitos quando está viajando de avião? Sabe o que fazer se o seu voo for cancelado ou atrasado? Não, eu lembro só da questão dos caras pagarem um lanche para você se fosse ficar mais de duas horas e, eventualmente, dar uma solução se você fosse ficar muito tempo. Talvez pagar a hospedagem, o seu transporte até um lugar para você dormir, se for necessário pernoitar. Essa eu tinha noção, mas não. Imagina só, você está esperando um voo com hora marcada, querendo chegar logo ao destino para se divertir no Carnaval ou mesmo descansar. E o que acontece? O voo atrasa. Você fica irritado e quer resolver o problema. Você pode e deve resolver usando os seus direitos. As companhias aéreas têm a obrigação de cumprir uma série de medidas para garantir o direito dos passageiros. Por exemplo, não devem praticar overbooking. O passageiro deve sempre ser informado se acontecer algum atraso ou cancelamento de voos. Se esse atraso for de mais de uma hora, o passageiro tem direito a usar o telefone ou a internet. Se o atraso for de mais de duas horas, ele tem direito à alimentação adequada. E se o atraso for de mais de quatro horas, o passageiro deve receber acomodação ou até mesmo hospedagem. Caso os passageiros se sintam lesados de alguma forma, a orientação da agência é para que procurem a empresa aérea para solucionar o problema. Se isso não acontecer, o passageiro deve ligar para o número 163 da ANAC e fazer a denúncia. A nossa expectativa é que as empresas cumpram com todas as normas de atendimento ao cidadão, ao passageiro, que a gente tenha poucos problemas durante o período de carnaval e que o passageiro tenha um carnaval tranquilo. A Edilene nunca teve voo atrasado. E agora então que ela vai passar o carnaval em Salvador com as amigas, é que ela quer ter certeza de que nada vai dar errado. Cancelar nem pensar. Pensamento positivo. E aumentou a procura por destinos brasileiros neste carnaval. Em cidades conhecidas pela folia como Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife, os hotéis já registram 80% de ocupação. Se tem folia, tem turista querendo conhecer de perto as diferentes manifestações de alegria do povo brasileiro. A estimativa da Embratur é que neste carnaval, os estrangeiros aumentem a presença no país. Em Fortaleza, no Ceará, os hotéis estão com uma taxa de ocupação superior a 92%. De cada 10 turistas, 4 são estrangeiros, a maioria vindos de Portugal. Já as praias de Pernambuco são a preferência dos argentinos. Ao todo, os hotéis dos principais destinos carnavalescos brasileiros registram uma taxa de ocupação em torno de 80%. O câmbio mais promoção, mais a tradição do carnaval dentro do verão brasileiro é um conjunto de componentes que fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. Câmbio barato, viajantes externos vindo para o Brasil, do exterior para cá, brasileiros viajando internamente. E um verão forte, um verão robusto, com muita conectividade aérea, com mais voos para os países vizinhos e reforçando a recuperação da Europa, os portugueses, espanhóis, italianos, vindo ao Nordeste, também fazia tempo que não vinham. Neste hotel, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o movimento está maior que o do ano passado. Neste carnaval, o peso dos clientes estrangeiros subiu um pouco. Nós vamos ter aqui no hotel do Rio cerca de 93% de estrangeiros. E, portanto, o hotel está ainda mais internacional do que é hábito. Essa brasileira, que mora há 10 anos nos Estados Unidos, conta que o câmbio do dólar definiu a decisão de vir ao Brasil para o carnaval. Teve sim, facilitou bastante a nossa vinda, fica bem mais em conta, o preço fica bem melhor pelas passagens, pelo hotel. Estamos super animados e espero que teremos uma boa noite no domingo e na segunda-feira com as escolas de samba. Já esse alemão conta que a motivação para conhecer o Brasil foi o transatlântico que partiu direto de sua cidade, Hamburgo, na Alemanha. Há um dia no Rio, ele já conheceu o Jardim Botânico e o bairro de Ipanema. Até agora, achou tudo muito bonito e as pessoas muito simpáticas. De cidade olímpica, a capital do carnaval. Os visitantes esperados para a folia no Rio de Janeiro somam um número digno de mega evento, 1 milhão de turistas. Segundo a prefeitura, estrangeiros e brasileiros de fora da cidade devem gastar aqui cerca de 3 bilhões de reais, movimentando mais de 50 setores da economia. Esse quiosque na beira da praia de Copacabana estava planejando abrir mês que vem, mas adiantou o cardápio e a decoração para receber o público de carnaval. Nossa ideia aqui é receber o povo mundial bem, entendeu? É acolher todo mundo. Óbvio que o turista é uma fonte de renda nesse momento que é inegável, né? Que está trazendo recursos aqui para dentro do Brasil. Não ganha apenas o turismo, tradicionalmente conhecido como turismo, se não ganha toda a economia por conta da logística de melhores. Aeroportos de mais voos, mais pontualidade, melhores hotéis, melhores traslados, melhor gastronomia, melhores serviços, melhores restaurantes, melhores alugueis de carros. Tudo isso ajuda e reforça as cadeias produtivas dos outros setores. Mais de 30% dos imóveis de todo o país já foram visitados para combater o mosquito Aedes aegypti. Os números foram divulgados hoje pela Sala Nacional de Coordenação e Controle de Enfrentamento ao Aedes aegypti. Isso significa que mais de 20 milhões de casas, prédios públicos, comerciais e industriais receberam equipes para identificação de focos e orientação sobre medidas de prevenção ao mosquito. A meta é vistoriar 67 milhões de imóveis. E o Ministério da Saúde divulgou hoje nota sobre as formas de transmissão do vírus Zika. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O Ministério da Saúde disse em nota que as evidências apresentadas nesta sexta-feira no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz ainda não são suficientes para afirmar que a presença do vírus Zika na saliva poderia contaminar outras pessoas. A Fiocruz é uma instituição de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério. A nota informa ainda que novos estudos sobre o vírus e a saliva vão ser feitos. A recomendação no momento é de prevenção e cautela no compartilhamento de objetos de uso pessoal, principalmente por mulheres grávidas. A participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho aumentou em 2015. Quase 40 mil trabalhadores começaram a trabalhar. Uma vida normal como deve ser. Assim é a rotina de Gabriela no trabalho. Vítima de um acidente quando tinha menos de dois anos de idade, ela não enxerga com o olho esquerdo. Diz que nunca sofreu discriminação direta ao tentar uma vaga no mercado de trabalho, mas já percebeu alguns comportamentos duvidosos. Na hora da entrevista a pessoa te olha com uma forma mais assim, às vezes até tenta querer saber o que está acontecendo, o porquê, no meu caso, do meu olho, o porquê do meu olho ser assim, mas nunca tive diretamente falando para mim. Sou tratada do mesmo jeito. Tenho as mesmas regras que todo mundo tem, eu tenho que seguir também. Tenho as mesmas metas que todo mundo tem, eu também tenho. Então, sou igual a todo mundo. Nosso processo seletivo para pessoas com deficiência é idêntico ao processo para qualquer cargo, porque a gente parte de uma premissa que vem desde as nossas fundadoras, a nossa presidência, de que a gente busca a eficiência dos profissionais e não a deficiência deles. Mas nem todos lidam com tranquilidade com a necessidade de contratar deficientes. Há 25 anos, uma lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a preencher entre 2% e 5% do quadro com pessoas com deficiência. E ainda hoje, tem gente que insiste em descumprir a lei. Em 2015, mais de 12 mil empresas foram fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Dessas, 3.774 foram autuadas, muitas mais de uma vez. Quem descumpre a lei fica sujeito à multa que varia entre R$ 2.143,04 e R$ 214.301,53. No total, as multas emitidas no ano passado ultrapassaram os R$ 51 milhões. Por outro lado, em 2015, 42 mil pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho por ação direta da fiscalização. Desde 2011, foram mais de 195 mil empregados. Segundo a responsável nacional pelo projeto de inserção de pessoas com deficiência do Ministério do Trabalho e Previdência Social, há hoje cerca de 380 mil pessoas com deficiência empregadas no país. 92% delas conseguiram emprego graças à fiscalização do governo. Há um tempo atrás, antes dos programas do governo, você tinha 70% das pessoas com deficiência, pobres, crianças, estavam fora da escola. Só 30% estavam na escola. Atualmente, 70% estão na escola. 30% estão fora da escola. Então, eu acho que é um crescendo de políticas públicas. E para o aumento do mercado de trabalho, eu acho que a gente do Ministério do Trabalho, com a fiscalização do trabalho, tem uma ação muito direta nessa questão. Porque a gente tem o poder de polícia de obrigar a empresa a cumprir a lei de cotas. Os estudantes pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até amanhã, dia 6 de fevereiro, para validarem a inscrição por meio do portal do programa. A partir do próximo dia 10, o estudante inscrito deve comparecer a uma agência bancária para contratar o financiamento e, em março, levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. O financiamento é para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio. Todos os detalhes estão no site fiesseleção.mec.gov.br. O Banco Central divulgou nota para esclarecer o pagamento dos passivos determinados pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Esses passivos eram repasses a bancos públicos para pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. De acordo com a nota, não foram utilizados recursos dos resultados positivos do Banco Central, que é uma espécie de reserva estratégica do Caixa Público para esses pagamentos. O Banco Central também afirmou que obedece estritamente aos mandamentos constitucionais, legais e regulamentares em procedimentos contábeis, na apuração de resultados e também nas transferências para o Tesouro Nacional. Também em nota, o Ministério da Fazenda divulgou uma tabela com as fontes utilizadas para o pagamento dos passivos. Os detalhes estão em www.fazenda.gov.br. Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento em Saneamento Básico têm contribuído para a melhoria no acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário, além da destinação adequada de resíduos sólidos. O repórter Ney Pereira foi visitar uma dessas obras em Águas Lindas de Goiás. A população de Águas Lindas de Goiás, cidade localizada a apenas 35 quilômetros de Brasília, ainda não conta com esgoto tratado. A situação começa a mudar com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e da instalação da rede coletora por toda a cidade. Quando entrar em operação, cerca de 85% da cidade terá esgoto tratado. Dona Nilva está ansiosa para se livrar das fossas. Aqui a minha fossa entra frequentemente e tem que estar pagando o caminhão R$ 180 para desvaziar a fossa. Aí é um transtorno muito grande. A minha instalação já está pronta, esperando o esgoto. A rede coletora está em construção pelo município com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal. São R$ 119 milhões. Já a estação de tratamento é financiada com recursos do FGTS. São R$ 100 milhões para a obra que é feita por um consórcio, formado por duas empresas. A estação de tratamento de esgoto daqui de Águas Lindas de Goiás vai atender até 500 mil pessoas, mais que o dobro da população de hoje. São quatro tanques como este que vão processar até 310 mil litros de esgoto por segundo. O PAC Saneamento conta com 943 empreendimentos de esgoto sanitário em todo o país, no valor de R$ 34,5 bilhões. Nesse conjunto de obras está o apoio à construção de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto. Segundo informações do Ministério das Cidades, já foram entregues 283 empreendimentos, incluindo obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. No caso da estação de Águas Lindas de Goiás, o benefício ambiental será também para a região. Evita que haja contaminação na bacia do Rio Descoberto, na Barra de Descoberto, que é a bacia que abastece boa parte do Distrito Federal. O município poderá receber recursos do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas, o PRODES, da Agência Nacional de Águas, a ANA. A cidade está entre as cinco selecionadas pelo programa neste ano, mas o recurso ainda não está garantido, já que a verba prioriza os três primeiros colocados e Águas Lindas de Goiás ficou em quinto. O programa não financia obras ou equipamentos, mas paga pelo esgoto tratado. Ele é um programa que tem dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é retirar a carga poluidora dos nossos rios e o segundo é investir na gestão de recursos hídricos, tanto que a gente envolve, junto com as companhias de saneamento, os comitês de bacias e outros órgãos, no sentido de ter uma gestão mais coletiva. A previsão é que a estação de tratamento seja inaugurada em abril deste ano. Há pouco mais de seis meses dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, as obras já estão adiantadas. O Parque Olímpico da Barra, por exemplo, um dos que vai receber os atletas, já está com 97% das obras concluídas. E no Complexo Esportivo de Deodoro, já estão finalizadas as obras do Centro Nacional de Hockey sobre Gama. Os investimentos para a realização dos Jogos são superiores a 4 bilhões de reais. No site brasil2016.gov.br, é possível conferir fotos e vídeos das obras. Incentivar a prática e a cultura do esporte em crianças e adolescentes. Esta é a proposta do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte. E as entidades interessadas em participar têm até o dia 11 de março para se inscrever. O objetivo do Segundo Tempo é promover, por meio do esporte, o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida. As parcerias são por meio de convênios entre os governos federal, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e instituições públicas de ensino. A vigência do contrato é de 24 meses, sendo que os primeiros quatro são destinados à fase de estruturação. Mais informações na página do Ministério do Esporte. Termina hoje o prazo para que os empregadores domésticos paguem o documento de arrecadação do E-Social. O recolhimento referente a janeiro deve levar em conta um novo valor do salário mínimo de R$ 880. Para emitir a guia, basta acessar a página do E-Social na internet. Até o dia 1º de fevereiro, já haviam sido emitidas quase 665 mil guias relativas à folha de pagamento de janeiro de 2016. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e aproveite o carnaval. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!